Oi, oi meus amores! E aí, tudo bom com vocês? Hoje eu estou em uma loja que é referência em Goiânia, especialista em moda infantil e infanto juvenil também. E aqui vocês vão encontrar peças a partir de quanto, Karine? Gente, R$13,00. E eu tenho aqui uma promoção do dia das crianças que está chegando, né? Esse vestido aqui, olha só o tanto que ele está lindo. Ele vai custar R$13,00 aí para vocês. E para saber mais, fique com a gente até o final do vídeo. A loja é simplesmente espetacular, pessoal. E olha só o tamanho dela, tem um estoque muito grande para vocês. E eu já estou aqui diretamente com a proprietária. Tudo bem? Tudo bem, tudo. Eu sou a Jana, proprietária da Jana Modas. Aqui a gente está há mais de 10 anos nesse ramo, com o ramo infantil. E temos variedades inúmeras aqui para vocês. Gente, olha só, 10 anos é tempo demais de mercado, né? Sim. Vamos começar aqui a mostrar o primeiro modelinho, gente. Eu achei ele muito bonito. E R$13,00 apenas, né? Sim, promoção do dia das crianças. Isso mesmo. Ele é no canelado, né, Jana? Malha canelada, gola O, no pó A, tem outros tons, tá bom? Gente, tem várias cores para vocês. E o tamanho? Esse veste 4, 6 e 8 anos. Até 8 aninhos e apenas R$13,00. Isso mesmo. Agora eu quero mostrar outro modelinho que já mudou o tecido. Gente, eu achei essa moda bem blogueira, muito bonito, né? Isso mesmo. Esse é no suplex digital. Ele vem com cinto de amarração também. Você pode amarrar a frente ou atrás. Também tem variedade de cores também. Veste 4, 6 e 8 também. Até 8 aninhos também, pessoal. Esse aqui é no suplex, que não encolhe, não amassa, não dá bolinha. E é muito confortável para criança, né? Com certeza. E olha só, gente, essa promoção do dia das crianças vai sair muito bom para vocês, tá? Pessoal, e aqui na Jana Modas é uma ótima opção para você, lojista, sacoleiro, atacadista e até quem quer começar o seu próprio negócio, né? Com certeza. Continuando aqui, conjuntinho, porque tem variedade para vocês. Eu achei muito lindo, gente. Olha só esse diferencial aqui do lacinho, que super combinou com a parte de baixo, né, Jana? Super, super. Todo composê é feito bem pensado para vocês terem uma venda boa e voltar e comprar da gente de novo. Isso mesmo. E esse tecido da blusa, Jana? Esse é na ribana e esse é no cotton, a bermuda. Gente, lembrando que são peças de muita qualidade e esse conjunto aqui vai sair por quanto? R$13,00. Apenas R$13,00, que eu acho muito barato, porque é o conjunto, né, gente? E continuando aqui com outra opção, olha que legal também, conjuntinho, já mudou o tecido, né? Esse é na malha fria e esse também é no cotton. E olha só que lindo, gente, combinando também os detalhes amarelo com amarelo da parte de baixo, né? R$13,00 também? R$13,00, promoção no dia das crianças. E vai vestir qual idade? Esse veste 4, 6 e 8 e a leg veste 2, 4 e 6. Olha, pessoal. Agora, continuando, quero mostrar aqui também no canelado. Olha só esse vestido maravilhoso. É muito bonitinho, né? Bem blogueirinha mesmo. Sim, ele tem esse detalhezinho aqui também. Sim, ele é todo de manguinha, né? Todo de manguinha, ele tem na opção com cinto também e tem outras estampas. Olha, pessoal, tem muita variedade. E o preço desse vestido, Jana? Esse vai estar saindo a R$13,00. R$13,00 também? Agora, uma peça dessa. Vamos fazer aqui sugestão de venda para os meus seguidores. Dá para revender por quanto? A R$45,00, tranquilo. Gente, revende, tá? Sempre ganhando aí mais de 100%, né? Sempre. E já contando com o frete para vocês. Agora, outra opção é esse vestidinho aqui que a Jana disse, a opção com cinto, né? Isso. Esse é no poá, gente. A gente tem outros modelos também, com outras cores de poá também. Golinha O. Todo de manguinha também, bem trabalhado. Vou mostrar o cintinho aqui na parte de trás, que faz toda a diferença, para dar aquela cinturadinha que as meninas amam, né? Adora. Pessoal, esse aqui colocando uma sapatilha, um tênis, combina demais. Vocês não vão acreditar. Esse vestido aqui também saindo R$13,00. R$13,00. E agora nós vamos falar do pedido mínimo, Jana. Como que funciona para os meus seguidores comprarem? Sim. Aqui, a partir de 10 peças, a gente já envia para vocês. Não precisa de ter grade. Olha, o melhor de tudo, né? Isso. Não precisa de ter grade. Peças variadas da loja. Não precisa de ser de uma só também. E a gente está aí para poder agilizar o processo para vocês, poder vender bastante mesmo. Gente, não ser na grade, poder escolher é a melhor opção que tem, né? É um diferencial muito grande. E agora, continuando aqui com os de R$13,00, nós temos também para os meninos que não poderia faltar, né? Olha, promoção do dia das crianças. Esse conjunto aqui vai sair por R$13,00, Jana? Sim, R$13,00. E qual que é esse tecido? Esse aqui é no algodão e de malha fria. Gente, olha só que lindo. E fora aqui tem muito mais, pessoal. Vou mostrar aqui atrás também. Ele é aquele estilo mais tradicional e bem comportado. Olha a bermudinha. Ainda vem com um bolsinho para facilitar, né? Continuando aqui, o que eu achei mais legal. Olha só o tanto que a loja é caprichosa. Quem comprar vai receber desse jeitinho aqui no conforto do celular. Claro, sim. Olha, tudo bonitinho, bem empacotado. E aqui já é outro conjuntinho de R$13,00 que eu vou abrir aqui, ó, ao vivo para vocês, tá? Gente, olha só que capricho. Tudo muito bonito mesmo. Esse aqui já é cavadinho, né? A regata. Todos eles a gente tem a opção de manga e cavado. Todo no silk, né, Jana? Sim. Pode lavar tranquilamente na máquina que não vai sair? De jeito nenhum. Gente, aqui tem qualidade para vocês. E agora a bermudinha também. E fora que tem variedade. Está em outras cores também. Esse aqui já é no tectel, com bolsinho. E as idades, Jana? Esse trabalhamos com 4, 6 e 8. Até 8 aninhos. Esse aqui, pessoal, são os de R$13,00, tá? Isso. Dá promoção para vocês. Sim. Continuando agora, gente. Olha só que lindo. Outra opção. Esse também é no canelado, né? No canelado, malha canelada, silcado. Esse. Olha, muito bonito. Pessoal, pode mostrar de pertinho? Jana, a gente sempre faz o nosso teste de costura, que é para mostrar a qualidade, acabamento. Sim. E eu posso fazer aqui? Claro, na hora. Você garante, posso mostrar de pertinho? Sempre. Pode ser. Então, vamos lá. Pode aproximar aqui. Vou começar aqui por fora, mostrando de pertinho. Costura bem retinha, tá, pessoal? Olha só a manguinha. Costura reforçada por dentro também. Eu sei que vocês gostam de ver. Então, compensa demais, tá? Então, a Jana Modas vai passar aqui no nosso teste de costura. E vocês podem comprar sem medo. E esse aqui vai sair por quanto? Esse sai a R$15,00. R$15,00. Vestindo qual idade? Esse veste 4, 6 e 8. Até 8 aninhos também. Agora, esse aqui, pessoal, olha só para o dia das crianças. Está bem colorido, né? Está lindo demais também. Esse também é silcado. Ele também sai a R$15,00 e temos ele no 4, 6 e 8. E agora, esse aqui é no suplex, né, Jana? Isso, suplex digital. Cores variadas também. Isso. E eu sei que vocês gostam de me perguntar se tem transparência. E não tem, tá, pessoal? Suplex é bem grosso, bem confortável. Não vai mostrar nada. E agora, conjuntinho também. Pode mostrar a parte de cima, Jana? Tudo combinando também, né? Sim. A gente faz um composê aqui pensando para ficar bela. E agora, qual que é o tecido, Jana? Esse é no moletim e esse é malha fria. Vai vestir qual idade? Esse veste 4, 6 e 8. E saindo por R$15,00 esse conjunto? R$15,00 também. Olha, gente. Para revender aí de quanto, Jana? Esse dá para vender a R$35,00, R$40,00. E agora, outro conjuntinho que eu tenho também no moletim é esse, né? Isso, aí com a opção da blusa de malha estampada também. E agora ela é toda estampada, né? Isso. E lembrando que sempre vai tudo combinando, tá, pessoal? Jana, para os meus seguidores que não conseguem viajar, não conseguem vir conhecer Goiânia e comprar pessoalmente, você envia aí para todo o Brasil também, né? Para todo o Brasil. Pois é, Karina. A gente tem uma equipe aqui preparada para atender o pessoal o melhor possível. A gente tenta ser o mais ágil. Olha! Isso. Mais rápido também, né? Tem que ser, tem que ter agilidade, né? Isso mesmo. Então, continuando, olha só o que eu quero mostrar. Gente, essas peças aqui são maravilhosas demais. Esse conjunto está perfeito, né? Perfeito. Esse aqui é no moletim e malha. Você pode ver que tem um diferencial em couro aqui. Isso, e vende bastante, né, Jana? Muito, muito. Esse tem a opção cavado e com manga também. Vamos mostrar aqui o cavadinho. E vai custar quanto, Jana? Esse sai a R$20,00. R$20,00. Vestindo qual tamanho? R$4,00, R$6,00 e R$8,00. Até R$8,00 também. Gente, agora esse aqui vende demais, né? Vende muito. Estampas variadas. Isso, ele é perfeito. Tem várias cores também. Olha a golinha, gente. Tudo bem feitinho. E esse detalhe aqui dá um charme. Dá pra colocar até mais caro, né? Sim. Claro. Agrega valor, né? O diferencial da peça. Isso. Continuando aqui, mostrando outra cor pra vocês. Isso. Já vai mudar o tecido, né, Jana? Esse aqui é a bermuda de tectel estampada. Isso, é muito lindo, pessoal. Como eu falei pra vocês, aqui tem variedade. Tudo isso vocês vão encontrar no catálogo, tá? Vou deixar tudo na descrição do vídeo, o WhatsApp, o Instagram aqui da Jana, pra vocês acompanharem o trabalho dela, que é maravilhoso. Vocês vão gostar bastante. Continuando aqui nos de R$20,00, eu tenho esse vestido. Olha só que lindo no canelado, né? Sim. Carine, só frisando, que aqui não é colado, aqui é costurado. Isso, essa aplicação maravilhosa. E fora que tem outras estampas, né? Sim, várias outras estampas, tanto de cor do vestido, quanto da estampa. E esse aqui, pessoal, é de oito aninhos, pra vocês verem direitinho o tamanho, o comprimento. Então é uma peça muito boa pra você comprar e vender rapidinho, né? Claro. E agora nós vamos para o Infanto Juvenil, que muitos de vocês me perguntam bastante onde que vende. E aqui vocês vão encontrar, né? Achou, encontrou. Agora tem, né, gente? Continuando aqui, um vestido também, já mudou a manguinha, né? Sim, aqui tem uma manguinha mais solta, no suplex digital também. Gente, todo estampado, né, Jana? Sim, ele tem. Tem outras estampas também. Tanto na frente, quanto atrás. Também vou mostrar aqui pra vocês. E ele vai custar quanto, Jana? Esse tá saindo a 20 reais. 20 reais apenas. E vestindo qual numeração? Esse veste 12 anos. Até 12 anos, tá, pessoal? Isso, 10, 12 anos. E agora, continuando, com outra opção também de manguinha, eu tenho esse no suplex, né? Também outras estampas. Esse ele é um tumbinho básico, né? Isso. Ele tem um detalhezinho em metal aqui também. Pessoal, ele é bem modelado, tá? Bem feitinho e também todo estampado. Jana, você trabalha com mais ou menos quantas cores, quantas estampas? Em média, cada uma das mercadorias tem, em média, 15 a 20 cores diferentes. É muito pessoal, né? E estampo diferente. Isso. Muitos modelinhos também. Sim. Eu mostrei esse aqui, ó, no infantil, mas nós também temos no infanto juveninho. No infanto. Exatamente. Gente, ele tá muito lindo. E todo estampadinho, olha só. Enlista pra vocês, tá? Que vende bastante. E 20 reais também, vestindo 12 aninhos, né? 12 anos. Esse tem a opção com cinto também, que valoriza a peça. Como aquele detalhinho metal também, que valoriza demais, né? Isso mesmo, pessoal. E agora eu quero mostrar esse aqui. Olha só. Uma peça de luxo diferenciado. E ele tá muito lindo. Todo com aplicação, né? Todo com aplicação. Esse é trabalhado na pedraria também. Olha que lindo, pessoal. E o melhor de tudo é que você pode lavar tranquilamente, que é costurado, é prensado também, né, Jana? Não vai sair fácil. De jeito nenhum. Aqui ela garante qualidade pra vocês. Qual o tamanho que vai vestir? Esse veste 10, 12 anos também. E saindo por quanto? Esse sai a 40 reais. 40 reais. Pessoal, uma peça de luxo, tá? Moda boutique aí. Infanto juvenil. Aqui nós temos também para os meninos. Gente, olha que legal essa peça. Não pode faltar, né? E isso é um conjunto, né, Jana? Isso é um conjunto. Qual o tecido? Esse aqui é no algodão e esse é no moletom. Também com bolsinho, né? Sim, aqui ó, detalhe em bolso. E esse aqui é de 10 aninhos, o pessoal de casa vê direitinho o tamanho, olha, com elástico, veste super bem. Não tem transparência também, tecido confortável pra não dar alergia na criança, né? Não dá, de forma alguma. Isso mesmo. E ele custa quanto, esse conjunto? Esse sai a 35 reais o moletom, o conjunto, tá? Isso, o conjunto, tá, pessoal? Aqui nós também temos para os meninos, conjuntinho no jeans. No jeans. Que também vende bastante, né? Sim, esse sai bastante. Pessoal, muito procurado no algodão. Olha só esse jeans bem feitinho pra vocês, de 10 aninhos também, né? Ele tem 10, 12, 8 anos no jeans. Olha, passante de cinto, bolsinho na frente, bolso atrás também e de qualidade, né? Sim, ele tem regulador na cintura também. E esse sai por quanto? Esse sai a 45 reais o conjunto. 45 reais. Isso. Pessoal, quero mostrar aqui uma peça também de luxo. Olha só esse vestido aqui, a elegância dele. Ele tá muito lindo, né? Tá demais, né? Esse, assim, é o meu mimo aqui. Fico apaixonada. Olha só, ele é de manguinha, né, Jana? Essa é a manguinha envelope, né? Sim. Esse aqui é da malha da montaria. Ele tem detalhe também em metal. Pessoal, esse vestido aqui é perfeito pra aniversário, pra casamento, pra festa, né? Sim. Ótimo pra revenda também. Esse sim. E ele sai por quanto, Jana? Esse sai a 40 reais. 40 reais. E aqui nós temos ele em outra opção também, né? Que já muda a manguinha. A Jana trabalha com os modelinhos tendência no mercado, né? Tudo que está na moda você faz, né? Aqui nós temos. Esse aqui é o famoso manguinha princesinha. Gente, as meninas amam demais. Ele é bem godê, bem solto, né, Jana? Bem soltinho. Olha só, atende o público moda evangélica aí, as mamães, tá, pessoal? Olha só, uma ótima opção também. Vestindo qual idade? Esse a gente tem ele no 6, 8, 10 e 12 anos. Até 12 anos, pessoal, que tem variedade. Outro modelinho também continuando no mesmo tecido, mas muda a manguinha, né, Jana? É, tem capricho, né? Olha só que perfeito, pessoal. Esse aqui, ó, quatro alcinhas pra vocês, pra dar aquela diferenciada. Também godê, né? Godê também. Lembrando, pessoal, de casa, esse tecido... Esse aqui eu não montaria. Lembrando, gente, que esse aqui é um tecido muito bom de qualidade. Uma peça de luxo, né? Essa, sim, é luxuosa. E saindo por quanto? Esse sai a 40 também, né? A 40 reais também, pra revender aí até de 100 reais, tá, gente? Tranquilo. E, Jana, agora pros meus seguidores que estão gostando, estão assistindo, estão querendo comprar. Como que funciona a forma de pagamento? A gente trabalha com pix, a gente trabalha com depósito e transferência. E pra finalizar, pessoal, olha só que eu tenho aqui outro conjuntinho masculino. E quero destacar nesse aqui o ombro a ombro, que é o grande diferencial dessa peça. Vocês sabem que agrega muito valor aí na hora da revenda, viu, gente? Isso aqui, ó, ajuda demais e tem qualidade. E aqui, continuando na parte de baixo, combinando, né, Jana? Essa bermuda aqui, ela é com jeans com elastano. Nossa! Ela tem esse detalhe aqui em metal também. Também tem aqui a opção de ajustar aqui na cintura, tá bom? Olha que legal, gente! Mostra aqui atrás também tudo com bolsinho, passante de cinto, né? Sim. E fora que essa cor aqui, pessoal, é maravilhosa. E agora o preço? Esse sai a 45 reais. 45 reais também, o conjunto. Isso. E vestindo qual idade? Esse também temos no 8, no 10, no 12. Até 12 aninhos, pessoal. Pessoal, parceiro confiável. E pra quem não conhece, eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. E só relembrando, pedido mínimo, apenas 10 peças. E Jana, muito obrigada pela parceria de hoje. Eu que agradeço. Tô aqui esperando vocês, tá bom? Isso mesmo, pessoal. E eu espero que vocês tenham gostado. Beijinhos. Tchau, tchau. Beijinhos, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.